A gente dá sequência hoje às aulas do Seminário 16 e hoje contamos com a participação de Sônia Mário Vicente, Mário Almeida e Jamila. Mário Nascimento, me desculpe Mário. Sim, já está, né? E para a aula 6 do Seminário por uma prática lógica na psicanálise. Então vou passar primeiro a palavra para vocês do cartel e depois a gente passa a palavra para a Jamila, que vai fazer um comentário sobre uma referência que a gente encontra na aula 6, que é um livro do filósofo Fábio Quine, A Palavra e Objeto. Então, não sei se é você, Sônia, que vai começar. Bom, boa noite. Gostei muito do seu ato, Fábio. Mário Almeida foi meu analista há muitos anos, então com certeza ele me acompanha hoje aqui nessa produção. Ele confundiu Mário Nascimento com Mário Almeida. Falou Sônia, Mário Almeida e eu estou dizendo que Mário com certeza está presente, não? Bom, depois da emoção... Nós nos encarregamos no cartel da aula 6, por uma prática lógica na psicanálise. O analista é certamente capaz de fazer muito, mas não pode determinar de antemão exatamente quais os resultados que produzirá. Isso é Freud no início do tratamento. Então, como Freud já se adiantava, não é? Bom, o primeiro item eu denominei a prática lógica. Eu tentarei hoje dar uma continuidade à discussão da semana passada sobre eu sou aquilo que eu é. Isso porque essa frase abrange a questão do eu, do ser, do sujeito e da existência. Enfim, tudo o que está implícito na direção do tratamento. Por serem temas essencialmente clínicos, me ocuparei com o que Lacan anuncia desde o primeiro capítulo desse seminário. Ele anuncia o seguinte, que é do seu interesse definir o que acontece com o discurso analítico, cuja entrada em jogo acarreta consequências. Na medida que falamos, supomos algo ao falado. Essa suposição está no só depois, não é anterior, obedece a uma lógica. Só no fato de falar é que percebemos que o que fala é aquilo que goza consigo. Como um corpo, um corpo se goza. Assim, a psicanálise se ocupa do que se apreende de obscuridade, em virtude de um significante ter afetado um ponto do corpo. Esse significante tentamos representá-lo. Essa é a operação do discurso analítico. Lacan, nesse capítulo 6, começa ressaltando o seu estilo. E que ele diz que é um estilo difícil. E convida alguém a explicá-lo. Pois ele mesmo, por estar aí implicado, não pode fazê-lo. Já indicando a posição do terceiro. Entendido só depois que está trazendo de que forma pode se dar a transmissão, no ensino e na análise. Falar de estilo de um psicanalista é ressaltar o modo singular de executar algo. Seu modo único de encarar o tratamento psicanalítico, tendo a ver, logicamente, com o seu modo de gosto. Ao desejar ocupar essa posição, é preciso estar advertido de que se trata de uma aposta. Pois não há garantia nenhuma na escolha das intervenções e, principalmente, de suas consequências. Para se fazer psicanálise, Lacan nos diz nesse capítulo, precisamos colocar o sujeito no seu devido lugar. Ou seja, na dependência do significante. Eis-no na primeira clínica. Com seus jogos de linguagem, utilização da homofonia, da repetição significante, usando até por ir. Enfim, usando o funcionamento do fonema como tal, do qual se utiliza tanto a linguística como o inconsciente. A gente trabalha com o fonema. Nesse ponto, Lacan assinala que aprendemos, até aqui, o isomorfismo entre o estatuto do sujeito e de outras disciplinas já existentes. Mas nos propõe um passo além. Uma outra perspectiva do estatuto do sujeito, numa disciplina que denominou prática lógica. Prática vem do grego praxe e é conduto ou ação. Uma atividade prática em oposição à teoria. Então, fazemos teoria da clínica. O que impõe essa prática lógica é o lugar que se exerce hoje. Qual seja? O campo matemático. Isso uma fela até tratou. Se utilizando do uso demonstrativo que traz uma autonomia completa, extraindo a certeza dele mesmo. Isso faz contraponto, então, o campo da matemática faz contraponto à experiência. Distinção importante, porque a psicanálise usa cortes que produzem a queda do objeto A, ou seja, atinge em um campo que o corpo está exposto e assume uma forma, a forma de objeto. No segundo ensino, a matemática é requerida como uma matemática fechada sobre sua própria fragmentação, por lance de letras. Assim, Lacan nos introduz o novo romiano, com o suporte melhor por meio do qual procede a linguagem matemática, que é a mesma do nó. Ou seja, se uma letra é falsa, as outras se dispersarão. Propriedade definidora do litoral como tal. A letra é idêntica a si mesma. Ele faz toda uma equivalência do nó, da propriedade bohomiana, com a letra na matemática, que, cortando uma rodela, as outras se desfazem. Na matemática, se você muda uma letra de posição, ele diz que tudo se dispersa. Lacan se refere aqui à lógica enquanto um fato de estrutura lógica, que estuda a estrutura formal dos enunciados, suas regras e suas consequências. Nesse ponto, ele ressalta a importância de se fazer uma distinção entre forma e formalismo, que define os julgamentos morais em termos da sua forma lógica, argumento, razão, raciocínio, e não do conteúdo. Então, ele apoia na lógica. Isso o Jamil vai falar um pouco depois. Tudo se passa entre o que implica a experiência, que ele chama exploratória, e o questionamento da emergência do sujeito. Então, a partir de agora, eu me dediquei à sessão analítica. Então, Lacan, para dar uma compreensão maior disso, nos conduz novamente ao grafo feito para responder ao questionamento constitutivo de uma análise. Ele está sempre falando que a gente tem que ter frente à clínica um questionamento renovado. Então, ele vai dizer que o grafo é feito para responder ao questionamento constitutivo da análise, demarcando quatro pontos que se alojam entre as linhas do enunciado e da enunciação. Eu espero que todo mundo, aqui no grafo do desenho, ali é de baixo do enunciado, e é de cima da enunciação. Então, ele separa os quatro pontos. Talvez fique mais emófito. Aqui, ele vai pegar esses quatro pontos. Então, ele vai pegar o matema da demanda, do S de A, da significação, do S de A barrado e do grande outro. E a outra coisa que ele aponta nesse grafo, que diz que é muito importante para a nossa clínica, é a linha de retorno do imaginário, do I de A a M e que integra a relação narcísica no enunciado, que é o MOA, o especular, e o grafo da demanda, que ele chama de enunciação pura, que é o G. Então, ele faz toda uma diferenciação entre o MOA e o G. Essa fórmula da demanda se refere ao desejo do outro, com sua ambiguidade. Eu me pergunto o que queres. Eu te pergunto o que eu quero. Ele dá ênfase ao T e ao eu. Bom, essas perguntas, então, o que queres e o que eu quero, demonstram a enunciação, já que o meu desejo é o desejo do outro, cujo sentido permanece obscuro, só evocando o seu sentido pelo próprio surgimento. Só tem sentido na hora que o paciente pergunta, o que queres? Quando alguém faz uma demanda de análise, podemos considerar que o mais importante desse ato é o encontro com o analista que, na sessão, ocupa ocasionalmente o lugar de semblante objeto A. A ênfase dada ao adverbo de tempo visa introduzir a modalidade da contingência, ou, nos termos de Lacan, o que para de não se escrever. aquilo que é da dimensão do incalculável na máquina significante, que é o encontro entre o analisante e o desejo do analista. A sessão analítica é um encontro porque, embora se possa pensar que o seu suporte é o impossível, o não para de não se escrever, ela se suporta do contingente, do que para de não se escrever. Lacan, muitas vezes, diz que é o impossível, mas, no final, ele vai passar para o contingente. Se levarmos em conta que não há relação sexual entre a demanda do analisante e o desejo do analista, isso deve ser entendido como uma operação da ordem da contingência, do impossível de calcular. Impossível é de uma outra estrutura que é a queda do objeto A, cuja falta aí revelada evidencia a presença do sujeito. Então, por meio de cortes, a gente provoca a queda do objeto A e é nesse momento que surge o sujeito enquanto definido como corte. A formalização da demanda foi, mais uma vez, objeto de considerações por parte de Lacan. Podemos encontrar uma delas no Seminário 20 através de uma amostra borromiana da proposição. Eu te demando que você recuse o que te ofereço, porque não é isso. Eu e tu, eu e te, eu te, intui o sujeito que é sempre oculto. sabemos que o gozo nunca é suficiente, o que se evidencia na expressão final da frase acima. Não é isso. A negação assinala por onde se diferencia o gozo obtido do gozo esperado. Essa ânsia sendo justamente o ponto a partir do qual se especifica o que pela linguagem se pode dizer. Não é isso. Indica que no desejo de toda demanda está o objeto A. É em torno do desejo do outro que tudo se dá no discurso analítico, cujo suporte é a fantasia, fiadora do desejo do outro, imaginária, onde reside a função do eu, embora encoberto. Bom, o primeiro ponto foi a demanda. O segundo ponto que ele toma é o S de abarrado. Esse eu, que reside na fantasia oculto, de maneira divergente, oculto na fantasia, é que faz um verdadeiro questionamento ao S de abarrado, indicando que ele não garante a consistência do discurso no campo do outro. Falta um significante no outro que diga o ser. A gente viu que nesse seminário ele vem falando da inconsistência do outro para chegar ao A. Na verdade, a ele vai, vocês vão ver com a questão do eu, ele se interessa é pelos cortes e pelo A. Bom, então, a partir dele trabalhar a demanda e o S de abarrado, ele vai para o S de A, que ele chama de uma significação alienada, que se produz como efeito de sujeito na enunciação. aí podemos ver Lacan articular o mais de gozar e sua relação com os meios de produção. Isso, para mim, é uma coisa muito interessante, porque no S de abarrado daqui, não, no S de A aqui, aqui é a cadeia significante que vai encontrar o outro e que retrospectivamente. e ele diz que é exatamente aqui, nesse percurso, que está o mais de gozar. Que foi até uma pergunta de Mário aí, que está se batendo com isso. Então, ele vai articular, aí nessa cadeia que está, o sintoma também, o mais de gozar e sua relação com os meios de produção. Em outras palavras, o mais de gozar é também causa de desejo. Ou seja, é aquilo que instiga a causa de desejo. O mais de gozar está para o sujeito do inconsciente, assim como a mais-valia para o capitalismo, como aquilo que o sujeito dá à vida. No nível da significação, do S de A, temos um instrumento. Aí ele já trabalhou antes e ele cita o pote, que se a gente olha pelo furo do pote no espelho, isso mascara as consequências de discurso, ou seja, a exclusão do gozo. E aí, o quarto cruzamento que ele nos fala é o outro. Então, há por um lado o campo do grande outro, que responde por uma verdade. Verdade essa que não se sustenta pela própria condição da linguagem e por fazermos intervir a função do corte com um não. Um não a Deus, ao todo. Deus é dizer, eis nossa chance de tocarmos o real, como o que impede de dizer disso toda a verdade. não haverá não haverá com letra maiúscula, zer, não haverá deuser, do amor, que só pode ser dito ao ser distorcido. Se a gente, por um lado, tem esse campo do outro, por outro, o gozo espera o sujeito. Aí, ele é submetido ao social, mas ele depende mesmo dos gadgets, que enganam o mais de gozar, entretanto, não são suficientes para o gozo, nem ao que se perde da função do outro. Esse ponto me fez lembrar um trabalho que eu fiz há muitos anos sobre o xiste, como formação do inconsciente, revista por Lacan, que vai dizer que ele constitui um equívoco ligado à aquisição de a língua, que é o que faz com que o sujeito nele se reconheça. Nesse sentido, ele é uma significação inseparável da satisfação funcional. O xiste representa uma troca verbal. Na sua realização, que é o que vai interessar a gente aqui, temos um locutor, um alocutário, e a omissão do alocutário inicial, o eu, o elemento mais importante do processo, pois foi dele a primeira réplica. Se dizemos que a sessão analítica é um xiste, queremos mostrar que essa aproximação pretende evidenciar que, numa primeira abordagem, quem fala, o eu, a primeira pessoa, fala para tu, a segunda pessoa, sobre ele, a terceira pessoa. Essa relação, aparentemente dual, é, na verdade, ternária. A terceira pessoa tem aí uma função estruturante, sustentando-se de um equívoco, pois ela é, ao mesmo tempo, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala. Essa é a estrutura do trabalho de transferência. então, no final, o analista vai ser a pessoa com quem se fala e de quem se fala. O xiste também como demonstra, o xiste também demonstra que o tu, a segunda pessoa, se desdobra em tu e ele. Nesse sentido, o mais importante são os vetores estruturais que convergem para o desejo do outro, onde o tu predomina sobre o eu, como ti-ã, o que mata, ti-é, matar. Ti-é, né? Matar. A prevalência do tu faz o sujeito desaparecer. Na sessão analítica, isso significa que se sai da tagarelice, da palavra plena de sentido para o ato de falar. Ambas as formações, a sessão analítica e o xiste se prestam a demonstrar as duas formas de apresentação do significante, o dito e o dizer. Bom, dizer, não importa o que, é a regra fundamental que induz o sujeito a dizer a verdade através de seus ditos. Eu, a verdade, falo. Em televisão, lacando a ênfase ao impossível dessa forma, afirmação, porque faltam palavras nos conduzindo ao erro. Falo aos não tolos, os que erram. Falo em nome de que falo. Ele não fala para alguém de alguém. Ele fala em nome de que falo. Por isso, ele fala a verdade, meia dita. Só é possível dizer a verdade, ou melhor, atingir seu efeito econômico, por intermédio de um equívoco que é a dimensão real. Então, nesse ponto, é importante frisar que o eu não é o sujeito, o qual podemos reduzir a uma função de corte, como eu já disse. O eu pode-se dizer que é e o eu não é. Se operar como sujeito, e aí se exclui o gozo, mas que também é eu. qual é o questionamento constitutivo da análise? Quem fala? A sessão analítica é uma prática de tagarelice do inconsciente, no qual quem fala, o eu, é suposto ter intenções de significação pelo fato de que o que ele tagarela lhe é atribuído. assim, pode-se chamar a tagarelice de dizer, enunciação, na medida em que ela também comporta a vertente de gozo do significante. Portanto, é preciso ultrapassar a lógica articulada que funda o valor de troca e instituir na sessão analítica uma prática sem valor. Então, saímos dos significantes articulados para um, é sã, é sã, é sã. Fala-se para gozar. Dessa forma, a falta a gozar se inscreve no corpo, revelando o horror a saber, reafirmando que, enquanto se goza, não se sabe nada. Esse nada estaria atrás dos enunciados no dizer que podemos ler como uma identificação estrutural ao furo. O fim da análise não é eu falo contigo que o verbo é binário, nem eu falo de mim que também o verbo é binário, mas é de mim que te falo. Falo da existência do eu que não existe e que vai em relação à causa e do não é isso. Assim, Deus é, mas ele existe, Deus existe. Quando Lacan evoca sua relação com Freud morto, Freud e eu se perguntam onde se situa nesse par, onde ele, Lacan, se situa nesse par e conclui que se situa no lugar do vivo. Ele vê Freud porque está olhando para ele, mas Freud não precisa vê-lo para olhá-lo. A criança olhada, ela tem o ar. Será que ter o ar é selo? Então, isso que eu fiz desse resumo desse capítulo, eu me ocupei da parte um e da parte três e Mário se ocupou da parte dois que é a parte da matemática. Vou passar a palavra para Mário. Na verdade, eu vou fazer meu comentário centrado em duas convocações produzidas por Lacan nesse texto. Eu entendi que ele faz duas convocações aos analistas. Uma convocação. Vamos fazer da experiência analítica uma prática lógica, mesmo sabendo dos limites da prática lógica, dos limites da razão e companhia limitada, mas que façamos da experiência analítica uma prática lógica. então ele faz essa primeira convocação. Depois, nessa frase, por exemplo, eu e Freud, ele salienta uma coisa que nesse momento ele não está se referindo à separação, a essa distinção que Sônia já fez muito bem entre eu e sujeito. Nesse momento ele está colocando apenas como realçando a importância que ele deu a buscar durante todo o ensino dele a função dos termos freudianos. então ele sempre buscou a função dos termos freudianos. Então, supermos, transferência, qual é a função da transferência e assim sucessivamente. Em qualquer termo freudiano ele sempre se preocupou com a função, ou seja, com a lógica. E eu acho que ele nos convoca a fazer isso também, ler Freud buscando a função nos termos freudianos. Ele, nesse seminário, em várias outras aulas, tanto que eu também, como a Sônia falou, que a gente aqui fala e dando continuidade ao que já foi falado, por exemplo, Marcelo e Graziello falaram na vez passada sobre a história da lógica e trouxe a história do paradoxo de Bertrand Russell e tal. Nós vamos dar uma continuidade a isso, né? Então, veja bem, como ele está nos convocando para uma prática lógica, ele começa nos colocando que, digamos assim, a lógica é a lógica matemática, se ele ele chega a colocar desta forma assim, forte e bem firme, porque a matemática é toda centrada na disciplina lógica, né? Bom, e é por isso que ele vai citar Goodall. É, bom, mas agora nós estamos, nós viemos aí vendo várias vezes assim, o dito tem consequências, os fatos têm consequências, as escolhas têm consequências, né? Sobre as escolhas tem até uma frase que eu sempre gosto muito de citar, que é de Pablo Neruda, que ele diz assim, nunca nos esqueçamos que temos direito à escolha, agora também nunca nos esqueçamos que somos escravos das consequências das nossas escolhas, certo? Então, é, tudo tem uma lógica, então, nós somos responsáveis pelos nossos dito porque eles têm consequências e nós somos responsáveis pelas nossas escolhas porque elas têm consequências. Bom, é, nessa aula também, ele, por exemplo, ele mostra, por exemplo, o sujeito como efeito do significante, mas podemos também deduzir claramente que o discurso como efeito do significante e o discurso visando o gozo, então, o gozo como efeito do significante e poderíamos transpor isso até para a questão da satisfação opcional, não deixa-se de ser extinto para ser pulsão porque a pulsão também é efeito do significante. foi pelo menos o meu entendimento, né? Essas coisas que eu estou colocando, obviamente, eu não tenho a pretensão de estar seguro de que isso é mesmo assim, porque eu gostaria de ter uma conversação sobre essas coisas que eu estou falando, né? Bom, então, é, a partir daí ele busca, por exemplo, o teorema de Goddard. Por quê? Porque o teorema de Goddard é tudo centrado na lógica da matemática e nos dois teoremas de Goddard eles foram conhecidos como teoremas dos limites. Eles ficaram conhecidos como teorema dos limites. Todos os matemáticos dizem que a complexidade dos teoremas de Goddard é uma complexidade imensa, que não é qualquer matemático que consegue destrinchar o teorema de Goddard. É preciso ser um matemático de altíssimo nível para destrinchar. Então, Lacan também não foi capaz de destrinchar. E nós, muito menos. Agora, me parece que eu vou me servir de algo do que Lacan também se serviu. Pelo menos assim eu entendi. Por exemplo, o que me serviu nos dois teoremas de Goddard? Primeiro que ele mostra claramente que a matemática também tem limites. A matemática, a lógica matemática também não dá conta de todos os seus teoremas matemáticos. Que chega um ponto que há a incompletude da matemática, a incompletude da lógica na matemática, a incompletude da lógica e a incompletude dos teoremas matemáticos. E, além, os limites implicam na incompletude e implica também na falta, na falha. Agora, Lacan tem até uma frase muito interessante sobre essa história, mostrando assim, que a falta no discurso da matemática é que exatamente dá a possibilidade do desejo do matemático. O matemático, o desejo dele é a partir da própria falta do discurso, dessa incompletude, dessa falta, dessa falha e desse furo. Incrível é falado na história da incompletude, da falta, da falha, do furo e da falta de garantia, porque também a lógica matemática não consegue dar garantia dos seus teoremas. Então, não tem garantia. E essa não garantia, Lacan associa aqui a não garantia do sujeito. E ele vai colocar que essa incerteza, essa não garantia, essa incerteza tem tudo a ver com a aposta de Pascal, que é motivo da discussão da próxima reunião nossa. Possivelmente, porque é o próximo capítulo. Bom, mas, então, o que eu quero dar ênfase aí é nessa história da lógica como uma exigência ao psicanalista. Agora, a segunda questão que eu acho que é uma convocação é de a gente buscar a função de cada termo freudiano. Então, quando me veio essa coisa da incompletude, quando me veio essa história da falha, da falta e tal, qual foi o primeiro termo freudiano que me veio na cabeça? Me veio o termo freudiano da castração. Porque, veja bem, fazendo uma simplificação apenas para a gente captar a lógica. Primeiro, Freud vai, de uma certa forma, trazer um vislubrezinho daquilo que Lacan vai, digamos assim, fazer um trabalho riquíssimo que é sobre a topologia. Mas ele faz já uma certa topologia, porque na castração é parte do corpo, o corpo enquanto real, o corpo enquanto real, o corpo físico enquanto real. O físico é aquele que é sempre ao mesmo lugar e é, portanto, algo do real. E Lacan disse também aqui no desse seminário que a lógica também existe. A lógica existe. E a lógica é imprescindível na prática psicanalítica e é imprescindível para qualquer teoria que se preze. Precisa ter uma lógica que comprove algo do que está dizendo. E que essa comprovação normalmente não é feita dentro do seu próprio discurso. Precisa-se de outro discurso para falar. aí tem a ver com o paradoxo de Roussel que nos chamava a atenção de que a autorreferência não é um bom caminho. É preciso buscar algo fora. Bom, então, na castração tem a imagem, quer dizer, do real que é o corpo, tem-se a imagem da falta do pênis e essa falta do pênis que é visto pela imagem, faz tudo um, traz à tona todo o famoso complexo de castração que é claramente simbólico, né? Que traz o simbólico aí claramente. Ou seja, na castração está o real, o imaginário, o simbólico presentes durante todo o tempo. é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção é que o que é que Freud chama a atenção na questão da castração? A falta, a incompletude. No caso, aí era a incompletude da mulher. Então, a mulher é incompleta porque está faltando o pênis. Mas aí é uma imagem para a incompletude, né? E o próprio Lacan chama a atenção o seguinte, que a imagem por si só ela falseia porque e ele ilustra esse falseamento que a imagem produz pela questão da imagem antropomófica. Ele vai dizer que na imagem antropomófica não se se mascara todas as todas as funções dos orifícios. Quer dizer, você vê lá o corpo do homem que tem o pênis, vê o corpo lá da mulher que não tem o pênis, mas está mascarando todo quais as funções dos orifícios aí que eles estão presentes e que tem funções importantes como todos nós sabemos. Bom, então, eu quis utilizar para mostrar a função lógica da castração. A função lógica da castração tem tudo a ver com a incompletude, tem tudo a ver com o limite, tem tudo a ver com a falha e com o furo que são estruturais. Então, não há como escapar. Minha contribuição é essa pequena coisa. É pequena coisa. Obrigado, Mário. Eu vou passar então a palavra agora para a Jamile. Segue. Vamos lá, gente. Então, boa noite para todo mundo. Trazer esse comentário hoje aqui dessa referência à Lacan não deixou de ser um desafio para mim porque o que eu conheço de lógica, o que eu melhor conheço de lógica, se é que assim eu posso colocar, é a lógica formal, que, ao meu ver, é uma lógica que se propõe a regular o discurso formalizando ele. Premiça A, premiça B, se é verdadeiro ou falso, o princípio da não contradição, ter ser excluído e toda essa sorte de regras que estruturam o raciocínio. Ao meu ver, isso é uma espécie de escola de etiqueta da razão. Então, é o que diz mais ou menos como é que a razão deve funcionar. Foi também sobre essa lógica que Quine se debruçou inicialmente, causando certa inquietação quando ele começou a propor uma leitura mais modernizada dessa lógica, para, em seguida, ele se lançar a outros problemas talvez mais espinhosos que propor coisas novas onde as pessoas se apegam às antigas. Daí surgiu a questão epistemológica central dele, que é como são construídas as teorias acerca do mundo. E por teorias acerca do mundo estão incluídas aqui as teorias filosóficas, científicas, senso comum, as formas de conhecimento que a gente tem, as formas de saber. Para Quine, uma teoria nada mais é do que um conjunto de anunciados elencados a partir de uma determinada lógica e que tomamos como verdadeiros. Como verdade. Ou seja, é pelo discurso que o conhecimento se revela e por isso nós somos prisioneiros desse discurso. Ou melhor, ajustando para termos que nos são mais claros, somos prisioneiros da linguagem. Em palavra e objeto, Quine nos diz que não há duas pessoas que aprendam a linguagem de uma mesma forma, nem nunca ninguém acaba de aprendê-la durante o curso de sua vida. Fim da citação. Isso destaca o caráter de continuidade da linguagem que nos parasita. Então a gente chega, já está aqui, a gente é inserido nisso, vai embora e continua. Para Quine, a grosso modo, a palavra sozinha é equívoca. E a melhor maneira de entender o seu sentido é em associação a outras palavras, em uma sentença. Ele ainda destaca que a linguagem é uma arte social para a qual dependemos inteiramente de pistas intersubjetivas disponíveis quanto ao que dizer e quando dizer. Mas o cerne do... Eu falo rápido, né? Vamos devagar. Então, mas o cerne do que eu quero trazer aqui essa noite é algo mais curioso que é essa breve introdução ao autor. E diz respeito a um trecho específico que aparece no seminário ao falar sobre a produção lógica de Quine. Lacan diz o seguinte, aqui a citação. Foi justamente por isso que Quine, ao transferir o manejo da lógica para o discurso comum, falou em linguagem hobbie, detendo-se prudentemente na primeira sílaba. Nesse trecho, Lacan está explicando mais ou menos o que é que Quine estava tentando fazer, que era essa tentativa de, de certa forma, trazer uma novidade na lógica, mas é que ele acaba em certa medida ainda se mantendo a uma lógica que se prende a um certo formalismo, vamos dizer assim. Só que aqui tem um ponto interessante porque ele coloca linguagem hobbie, tá, em itálico, então, é como se o autor tivesse falado isso. E aqui a gente tem um mistério porque Quine jamais disse isso, tá. No original, na edição original em inglês, publicada em 60, não se encontra absolutamente nenhuma referência à linguagem hobbie. Nem linguagem é objeto, ele fala de palavra objeto, fala de linguagem, fala de objeto, mas esse termo linguagem hobbie não aparece. Em uma nota no final do seminário, lemos que o livro apontado por Lacan saiu em francês pela editora Flammarion, com um título em francês que eu não vou me arriscar, né, mas foi publicado pelo ano, foi publicado muito posteriormente, então eu acredito que seja uma sugestão de leitura, não necessariamente a leitura que Lacan fez. Então a gente discutiu que isso poderia ser uma questão de tradução, né, a gente não tem como ter certeza de qual foi a edição que Lacan lê. A essa obra em francês eu não consegui ter acesso, mas eu posso assegurar que ela, se contém essa informação, ela se trata de um erro de digitação ou de tradução, um equívoco, pois como eu disse, Quine jamais disse isso. Com isso, embora eu não acredite que essa tenha sido propriamente a intenção de Lacan, ficamos diante de um exemplo claro da inutilidade da linguagem referencial para a psicanálise, tal qual proposto por Millet, em Lacan e o sujeito da linguagem, referência inclusive que foi dada pela Marcela. Pois pouco importa a que uma palavra se refere. Há um gigantesco equívoco aí, pois quando a gente fala sobre uma determinada coisa, né, inclusive quando a gente fez uma reunião, teve o Iordan em algum momento confundiu o nome da Sônia e aí eu até usei esse exemplo. Se eu digo caneta, a palavra sozinha, ela pode ser qualquer coisa menos a caneta, propriamente dita. Logo, quando o sujeito fala A, ele não necessariamente fala de A, mas pode ser talvez B, C, D. Se toda vez que falássemos de A e estivéssemos falando exatamente da mesma coisa, então a linguagem referencial seria útil aos analistas. Por isso, essa tal linguagem óbvia não existe e depois de longas horas de pesquisa e de procura, eu entendi que esse possível equívoco poderia se constituir como um excelente exemplo para o que a gente está falando aqui hoje. E é isso, gente, assim, foi um comentário muito breve, mas traz um pouquinho dessa experiência que foi fazer essa leitura. que é um filho que é super espermário em Quain, tem livro sobre Quain diz que não existe tal hobby, tracinho, objeto. Mas a etimologia, a origem da palavra objeto, talvez quando Lacan divide objeto está querendo que prestemos atenção no prefixo. No hobby, que é botar na frente, jogar na frente. Tipo jogar na cara. Uma coisa assim, algo que está na frente. Porque no francês também, no francês original de Lacan está OBE, linguagem OBE, no francês. Obviamente Lacan leu Quain em inglês e não em francês. Estão inventando. Pelo que eu andei procurando também, a edição em francês, ela saiu depois. Não, e em algum momento David, são vários dos que Lacan cita, ele leu Kripke, era muito bom em inglês, Lacan também. Então, leu em inglês. Austin, que é outro dos lógicos que ele cita. Então, Marcos, vulcão, nascimento, linguagem OBE, não. Não é que sim. Parece que ele leu todo o Quain. Eu, depois que nós discutimos no cartel, inclusive com o Jamile, eu pensei um pouco que é uma metáfora do que ele está propondo. Que exista uma linguagem sem equívoco. Não existe uma linguagem sem equívoco. Eu acho que é uma sátira, é uma ironia que o Lacan usa para dizer que o ideal seria uma linguagem sem equívoco. Então, aí a psicanálise não existiria, porque ela só funciona a partir do equívoco. Então, eu fiquei lendo isso, quer dizer, ele diz essa condição de ser inequívoca. Isso não existe. Então, acho que foi uma figura que ele usou para falar disso, uma linguagem como pura escrita. É algo para a gente pensar. O comentário que eu gostaria de fazer, ele vai nessa direção. E remete, de alguma forma, Sônia, também ao que você comenta no início da sua fala sobre o que Lacan também está tratando, sobre o ensino e transmissão. Porque uma das coisas que mais me chamaram a atenção nessa aula foi, e é também no seminário que a gente está estudando, é todo o esforço de Lacan de apresentar instrumentos e ferramentas teóricas formais, ou seja, lógicos, matemáticos, mas, ao mesmo tempo, ele puxa para o outro lado. que é, apesar do formalismo, é isso que eu queria notar nessa aula. Ele diz isso na página 94. O formalismo na matemática é a tentativa de submeter esse discurso a uma prova que poderíamos definir nesses termos. Asegurar que aquele que ele parece ser, isto é, funcionar ser um sujeito. Isso é por um lado. e a gente percebe todo o esforço de Lacan de dar uma formalização lógica, matemática às funções. Apesar disso, ele puxa para o outro lado, quando ele diz na mesma página, mas persiste o fato de que existe o matemático. Ou seja, apesar da formalização matemática, há o matemático que ele vai falar depois de Bonema, e apesar da lógica, que ele busca imprimir na teorização que ele faz da psicanálise, há Lacan, o analista, o ensinante, e que eu acho que é isso que permite, aqui é uma ideia para compartilhar com vocês, por que eu fico me perguntando que Lacan, para além do estilo dele, enfim, da erudição desse cara, por que é tão importante essa busca por uma formalização lógica das operações, dos conceitos, da própria prática, como ele coloca aqui. Uma hipótese que me vem depois da gente circular um pouco é que é uma maneira, é uma condição para que a psicanálise possa continuar sendo reinventada. em que sentido? Porque uma coisa seria como foi Freud, Freud, a psicanálise freudiana, nos termos de Freud, como se a sustentação da psicanálise pudesse estar somente em termos da pessoa do Freud e dos conceitos que ele colocou. Quando Lacan tenta puxar uma sustentação que não está em nome, não é no adnome, não é no nome de Freud, não é no próprio nome do Lacan, mas em termos lógicos, é como se abrisse um espécie de espaço vazio, estruturado, logicamente, que permite e convoca, me parece, a cada analista a poder se servir disso para poder ter um modo de poder, enfim, sustentar a sua enunciação, seja como analista, seja como ensinante, seja na transmissão, que é o que a gente está fazendo de alguma forma aqui, né? Então, me parece interessante pensar isso, que apesar do formalismo há o matemático, apesar da prática lógica da psicanálise, há a prática da fala, prática do dizer, que é o que concerne a própria psicanálise como experiência, né? E antes de eu passar a palavra para a gente conversar, eu só queria lembrar uma citação que eu tenho andado com ela esses dias, que é Lacan falando que há praxis, os termos dele mesmo, no seminário 11, ele diz assim, o que é uma praxis? Parece-me duvidoso que este termo possa ser considerado como impróprio no que concerne a psicanálise. É o termo mais amplo para designar uma ação realizada pelo homem, qualquer que ela seja, que põe em condição de tratar o real pelo simbólico. E esse é o ponto-chave, que é o que está em jogo. Que nisso ele encontre mais ou menos imaginário tem aqui valor apenas secundário. Então, assim, acho que é uma forma interessante de poder retomar um pouco o que ele está trazendo nessa aula. Também peguei a aula aí, é que ela sempre vai contra a teoria. Então, o que eu acho que isso é muito próprio da psicanálise. Eu acho que isso a gente tem que, e que ele indica que a gente tem que fazer uma diferença do formalismo, que é da matemática, para a forma que aparece a partir dos cortes. Você, quando corta, cai o objeto. E ele toma, aí sim, ele toma a forma de um objeto. É uma sutileza. Cai um objeto, que é informe, mas toma a forma de um objeto. Não, estou aqui com o microfone já. A gente tinha combinado que o cartel iria falar. Mas ele é cavaleiro, ele vai deixar eu falar. Só um minutinho. é porque está bem em cima, Sônia, está bem em cima do que você queria falar. Então... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Sim, você não quer seguir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aproveite. Eu me interessei muito para pensar por que uma lógica na direção da cura, a partir da própria ideia do que seja a lógica, que a lógica trabalha com a formalização e, fundamentalmente, com a razão. e, então, é algo paradoxal, porque na relação do analista na posição de objeto, semblante de objeto, com o analisando, o que não há uma razão a ser produzida aí. Ao contrário, há uma desrazão. E isso acontece a partir da intervenção do analista via corte. E foi algo que eu me interessei foi pensar na questão do corte. E talvez encontre aí também uma explicação dele falar na linguagem OB. Porque o corte acontece no campo da linguagem. Há o corte para interromper a cadeia associativa. Tirar o sujeito do da tagarelice. E, nesse sentido, quando há um corte que tem efeitos sobre o sujeito, produz-se aí a queda do objeto. OB. Portanto, o objeto não está prévio como causa de desejo. É o objeto aí na frente, como já foi dito aqui. Então, a linguagem OB é que o corte produz na linguagem o objeto, a queda do objeto. E eu destaquei na página 93 quando ele diz assim, quando se refere à distinção entre forma e o formalismo, diz que o psicanalista se ocupa dos cortes, que para atingir um campo a que o corpo está exposto, que é o campo da linguagem, culminam na queda de algo que assume alguma forma. Esse é o paradoxo, porque não é um formalismo, é uma nova forma que aparece a partir do corte, ato do analista, que vai produzir efeito no campo da linguagem deste sujeito, produzindo o OB, o objeto, a linguagem do objeto. nós temos que, para mim, também foi até um pouco de surpresa, que isso produz o mais de o gozar que instiga a causa de desejo. Então, quando há o corte, aparece o mais de gozar, algo que fica fora. E como fica fora, há uma perda. esse furo causa o desejo. Então, isso é super... Isso, Sônia, está explícito em radiofonia. Quando Lacan diz assim, quando um analista corta a cadeia discursiva, ocorrem efeitos no analisante e, em consequência, aparece um desejo que interrompe a continuidade monótona do discurso e se revela o lugar que não estava demarcado onde o desejo encontra, enfim, o gozo. Então, isso é... E aqui se trata do sujeito que não está no campo da razão. Agora, uma curiosidade também, a partir de uma indagação de que Freud também utilizava o corte. Claro que aconteceram vários cortes a partir do trabalho de Freud, mas o primeiro corte da história da psicanálise não foi de um analista. foi de Fanny Moser que disse a Freud, deu um corte em Freud, dizendo, pare de me interromper e deixa eu falar livremente. Então, a invenção da associação livre é efeito do corte que um paciente fez em Freud. Então, isso me parece uma curiosidade que mostra que há uma modificação no discurso a partir do corte. Um corte que trouxe efeitos, porque quando você pergunta por que que se usa a lógica, se usa, não é a lógica, ele diz aqui nesse capítulo, que não é a lógica que importa, são as consequências, os efeitos do corte, porque você pode fazer corte e não ter nenhum efeito, mas o que interessa são os efeitos, essa é a lógica, e que ele fala por que que a gente usa a lógica. É tratar o real pelo simbólico, que é na medida em que algo da perturbação desse simbólico pode surgir nos efeitos no real, que é os efeitos que importam numa análise, as consequências que implicam um modo, alguma, tocar o modo de gozo de quem fala. Mas, enfim, temos uma sequência. você falou da etiqueta da razão, eu fiquei pensando se uma psicanálise não seria uma etiqueta não sem razão. e acho que Jordan reforzou a minha ideia. Porque se entra num análise quando cai a referência, você falou também da inutilidade da linguagem referenciável, e quando a linguagem referenciável fica inútil que se entra no análise mesmo, por uma parte. a livre associação. Mas, e aí vai pela via dos equívocos, mas onde entra a lógica? Eu acho que a lógica entra assim como a lata de sardinhas, nos olha como Freud olha Lacan. Estou ouvindo Mário, será que a lógica nos olha no percurso de uma análise? Por mais que funcionemos pelo equívoco, não é que somos olhados ou causados pela lógica? Acho que Lacan está buscando formalizar o fim de uma análise, ir além do cheio da tração de Freud. Se que você diz que Mário, que a tração traz o simbólico, a mulher não falta nada, há que supor que le falte algo simbólico para que comece a brincadeira. Nesse sentido, acho que Lacan tenta ir além, acho que sendo olhados e somos olhados pela lógica, pela exigência de certeza, digamos, como mantendo o percurso. A ver, acho que faltava mais uma coisinha só. Sim, sobre o eu oculto na fantasia. O eu, fiquei vendo, como isso de o eu estaria oculto na fantasia? Me interroguei, se não seria o segundo tempo da fantasia, que está justamente oculto, que se constrói, se não estaria aí o eu. Aparece, bate-se numa criança, mas não bate em mim, se não o eu apareceria nesse segundo tempo que está suposto. Daniela. 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 Então, tudo bem. É uma contribuição muito rápida em relação à questão da formação, assim que a gente pudesse discutir, porque a gente está falando de formalismo. Achei o capítulo super interessante, porque faz um diálogo com o Todo Mundo é Louco, se a gente toma o Todo Mundo é Louco, que é o congresso da MP, pelo viés da questão do ensino, que vai nos permitir dialogar com o Lacan em Sandeni, transferência em Sandeni, achei muito interessante, e também com o Milé do... Acho que é de... Tá bom, de Todo Mundo é Louco e de sutilezas, quando ele vai trazer como que a palavra formação é equivocada quando a gente fala da formação do analista, que a formação é a formação do inconsciente. Como é equivocado a gente pensar a dimensão do ensino para a psicanálise, que o máximo que a gente pode fazer seria a transmissão. Achei assim muito interessante, Sônia, quando você trouxe a dimensão da experiência e a contingência, porque eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, certamente alguns entre vocês o vídeo de Milé na Rússia, quando ele vai falar sobre o que é a experiência. Tá no YouTube, ele diz que a experiência em psicanálise é o que ensina, daí vem a frase só se autoriza, o analista só se autoriza de si mesmo, do seu sintoma, por isso a questão da transmissão, de sua singularidade. E ele vai trazer e ele vai trazer que uma experiência é da ordem de um acontecimento, porque nunca se sabe o que vai acontecer numa sessão. Aí instala o real como contingência, que é isso que você trouxe, quer dizer, não é que o real não seja o impossível, é que Lacan avança e diz que ele para de não se inscrever, então vai além do impossível. Então uma contribuição nessa questão da formação que a gente pensa, ou seja, está se falando de formalismo aqui, mas quando falou de formalismo eu fui para o informe, por isso que eu pedi a palavra naquela hora, aquilo que não tem forma na vida de um sujeito, como você disse, aquilo que perde as referências num primeiro, num encontro com o analista, pode tomar uma forma, mas que não é outra que não seja a formação do inconsciente. O inconsciente é trazido como isso mesmo, uma manifestação não só o inconsciente como aquilo que rompe do Seminário 11, mas la lanca, enfim, um pouco mais à frente. Então assim, na verdade, a minha contribuição é poder o tema de hoje dialogar com Todo Mundo é Louco e também com o tema da Ana Paul, porque traz o início de análise com o encontro com o real, se começa quando se encontra com o real enquanto contingência. seria essa. A outra tem alguém mais? Pode falar. Eu pensei sobre isso que você está falando, que por isso que ele começa falando de que estavam criticando a ele o ensino dele, o formato, mas ele não ensinava, ele transmitia, e aí ele leva para o estilo, que é o modo de gozo dele, o estilo do analista na sua singularidade, que é a transmissão. Então ele faz todo esse percurso para dizer, agora, eu não posso falar do meu estilo, alguém fala, porque eu estou implicado nisso, e é aquele exemplo, eu não posso falar de mim mesmo. O livro que não contém todos os... Algo tem que estar está no fundo. Sobre aquela passagem da fala, quando você trouxe aquela questão da verdade, eu digo, eu falo, eu me perdi um pouquinho, porque teve alguma coisa que você disse, eu falo, falo, aí eu fiquei, ela está falando do falo, do verbo falar ou do falo? Aí eu fiquei, teve uma... Ele trabalha o tempo todo em televisão do eu falo, eu a verdade falo. aí depois ele vai dizer que eu não falo para o outro, eu não falo de mim, eu não falo do outro, eu falo do que eu falo. É disso que eu falo. Ele fala do que ele fala, quer dizer, eu sou como gozo, é a questão do eu é. Quando o Pablo puxa, a questão do eu ficou muito complicada para mim, no primeiro momento a questão do eu, que esse eu é, porque ele diz assim, isso a gente até discutiu no cartel, o eu se divide, para mim, o eu se unificava. No estado do espelho, tem um corpo despedaçado que se unifica, né? Aí ele diz, o eu se divide, aí ele diz, o eu que existe, o eu é, e o eu não é. O eu não é quando se liga, quando ele faz função de sujeito, que eu acho que é ali, e aí ele excluiu. Então, é porque eu até tirei aqui da divisão do eu, porque era uma coisa que ficou para mim, assim, ai meu Deus, fiquei me perguntando, o que ele quer dizer quando há divisão do eu, né? Quer falar? Marcelo falou um pouco sobre isso da última vez, ele usa um termo em alemão aqui, que não é espalto, então não é divisão de sujeito, mas eu não sei nem pronunciar aqui, e que ele fala que é divisão do eu. Se alguém souber ler, seria ótimo. Entre Weism, que é um termo hegeliano, a divisão radiata, cal que há entre o eu articulado como tal. Você já ouviu escutou falar, não sei o que eu estou a falar, está na página que tem. Não tenho aqui. Vai, vai. A Marcela está que me propõe. Não, não conheço o termo Weism, um termo, mas eu acho que se refere à cissão do eu no processo de defesa de Freud. Será que Freud mesmo, aquele processo primeiro? Eu queria dizer, Luiz, que eu gostei muito da hipótese que você tirou em relação a para que seria, não? A pergunta é o para que. É verdade que o formalismo tem a ver com discurso sem equívoco e pura escritura, que é isso que ele está dizendo, são as duas, digamos, os dois atributos principais de uma prática lógica. Mas o que você está dizendo é que tem um matemático também, ou tem um analista também, ou tem um sujeito dividido também, ou seja, tem alguém, porque o discurso da lógica é um discurso sem sujeito, por isso ele fala de o observador desaparece, não? Nessa aula. Então, a pergunta seria, só a, a pergunta que eu quero te fazer seguindo esse raciocínio que você fez, só a transmissão do matema da pura escritura e do discurso sem equívoco ou os matemáticos, os analistas e os observadores transmitem também o estilo como se como se dizia. Então, me parece que é essa questão, não? A transmissão matemática não precisa que nenhum de nós esteja mais vivo que daqui a 100 anos vai ter gente, não sei se nesta sala, quem sabe, mas vai ter gente que vai seguir falando do ICDA barrado, do IC1, nenhum de nós importa mais em carne e osso, digamos assim, porque vai funcionar sem sujeito a pura escritura e sem equivoco quando é pura escritura, mas o problema é que somos gente, não? O matemático entra pela janela, o analista também, então, será que se sustentamos hoje que só há transmissão matemática, o que que tu pensas disso? Marcelo, você ia falar para mim? Pode para cá. É ótimo até poder fazer esse comentário também para fazer um adendo até da apresentação da semana passada, que acho que a minha fala vai justamente nessa direção, Marcelo, do que tu falaste numa conversa, como foi importante a conversa com você no cartel, mas sobretudo contigo, até depois do cartel, quando você me passou uma conferência do Fórum Iniciativa Escola, ainda com François Leguil, a entrada em análise e sua articulação com a saída, onde ele apresentava justamente o gráfico do desejo, e aí você gentilmente me ajudou a pensar justamente quando na lição 5 há um no que seria na dimensão da enunciação, tem um eu, foi assim que eu pensei, um eu que faz uma certa separação que aponta ou para o S, pequeno S do grande outro, ou remete para cima para o S de abarrado, eu fiquei pensando justamente de algo que talvez pudesse trabalhar nessa dupla juntura entre o que é da ordem da incompletude ou da consistência, completude e consistência, se vai para baixo na direção do grande outro, a gente está trabalhando no campo do enunciado, e me parece que estaria no campo do que teria, digamos assim, poderia se colocar, se há uma certa incompletude ou não, mas se esse eu aponta para o S de abarrado, estaria apontando exatamente para o furo, para onde estaria na ordem da inconsistência, né? Isso, e pensar que algo desse formalismo matemático, de certo modo, com o Lacan aqui, quando ele vai pegar o Guede, para pensar com o Mário, é como poder apontar o próprio limite da possibilidade de se formalizar algo, né? E aí, eu acho que a resposta, o Mário falou e a Marcela destacou, é que o problema é que tem o corpo, né? O problema é que tem o próprio matemático em si, né? Que, no caso aqui, ele vai falar que o problema do matemático é porque tem o desejo, mas que mais à frente, me parece que o corpo, né? Como a sede do gozo do um, me parece que vai assumir essa dimensão. Não sei se eu consegui falar algo aí. Que é a questão do, a parte de cima do grafo, o G, que é a inunciação, tá lá na demanda, né? E que vai em direção ao S de abarrado, a inconsistência e ao gozo. E se desse, que vai pegar o ar todo, né? vai acabar no idiar e no moar, que é o, que é, aí, agora eu mesmo fiquei com, que são, o moar é o eu imaginário, né? E o G, agora eu mesmo me dei conta da divisão do eu. é isso, é isso, é isso que eu tô querendo dizer. Da divisão do eu, do eu enquanto até causa de gozo, né? De mais gozar, e o eu imaginário, ele pode ir pra um lado ou pro outro. Isso. Eu fiquei tanto tempo nesse, nessa divisão do eu pra agora, na hora que tu responde. E que é a própria divisão de quando se faz associação livre. porque eu acho que é isso que tá, até, Tânia, pra nem pensar em direção do Enapol, começar a se analisar, é uma vertente que permite pensar um pouco isso, porque o que que é associação livre? Não é a fala do eu, do moar, é justamente quando a fala do moar se perturba. Se torna a gente. Né? E é disso que se trata a associação livre. A gente, vulgarmente, a gente diz tudo que vier à sua cabeça. Não é exatamente tudo que vier à minha cabeça. É tudo que eu não gosto, eu preferiria não falar, mas acabo falando. E aí que aparece um outro saber que toca na dimensão do real e que, enfim, é o que vai ser o motor de uma análise, né? E que pra isso precisa ter um corpo vivo falando. Enquanto você falava, Marcelo, eu pensava algo muito atual, que todos nós estamos vivendo e que vai atravessar de alguma forma a psicanálise e que é a inteligência artificial. O que é a inteligência artificial senão o formalismo das máquinas conversando com o formalismo de outras máquinas? Ou seja, não há como sustentar nenhuma prática que seja verdadeiramente humana, nesse sentido do humano naquilo que não é puro formalismo, sem incluir essa dimensão do vivo, do corpo e de uma enunciação. Porque, em termos assim, infinitamente, o chat GPT vai dar aulas melhores do que qualquer um de nós sobre a formalismo, lógico, e o modo como Lacan utilizou isso de Guedes e fulano de tal. Mas, nenhuma psicanálise vai sobreviver por conta disso. A psicanálise... É claro, a sobrevivência da psicanálise vai depender disso daqui, de corpos vivos se confrontando com outros corpos vivos. A analítica, né? A presença do analista, a sessão analítica, encontro entre corpos. E é por isso que ele chama, né? Apesar do formalismo, há o matemático. E se a gente não fica atento a isso que é a enunciação, a enunciação não só de quem está no divã, a enunciação da interpretação do analista, a enunciação da gente que está aqui falando, né? Acho que é um modo de, em outras palavras, deixar vivo de que a psicanálise se faz falando, seja quando se transmite, seja quando está no divã, seja quando está... Enfim, uma certa pergunta da Marcela, a Cladão abandonou a matemática que não havia exatamente uma transmissão total, ele pensou que na matemática deve-se transmitir tudo. E foi aí que ele foi para a topologia, foi nós? Não é assim? Depois, me queria entregar, vender, que não tem o hipocópio que tem que querer. mas é porque aí que eu queria chegar, porque quando diz assim, bom, lá no formalismo matemático, tem o matemático, é o que ele fala para a gente no rato do labirinto, no seminário 20, que o problema, o rato prende logo a... É o experimentador, por isso que tem ratos que morrem e ratos que não morrem. Aí ele vai mais além, o desejo do experimentador. Então, se não tiver o desejo, e aí ele vai explicando a questão da transmissão. Aí, na perversão que se transmite do pai, só merece, quando ele vai falar, quando assume o produto do seu gozo. Ele vai falar da perversão. Eu acho que, para mim, vai nesse sentido. E o estilo dela? Se não tiver ninguém, eu queria responder a tânia. pode responder. É um comentário muito inocente. O falo que ele fala é o seguinte. Ele vai dizer em televisão. Eu, a verdade, falo. Então, ele vai dizer, Lacan, dá ênfase ao impossível nessa frase, porque a verdade não é possível. Ela é meia dita porque não há todas as palavras. E aí, ele diz, eu falo para os não-tolos, aqueles que erram. Por quê? Eu falo em nome de que falo? Do que eu falo. Ele não fala para esses não-tolos. Ele diz, ele também. com a significação. É, mas não é desse falo que ele está falando, porque no final da análise, ele continua e diz assim, o final de análise não é eu falo contigo. É porque aí ele vai trabalhar o verbo, que é binário. Nem eu falo de mim, que também é binário, mas é de mim que te falo. é lógico que ele, eu não senti ambivalência com o falo, porque como ele já está no ultimíssimo, ele já não tem mais a referência pálica. Ele está falando da existência, ele fala do que é, por isso é que eu é, né? O gozo, a gozo. Então, foi o que eu entendi. Agora, Jordão, fala aí do falo. Eu queria falar, ela sem falo. Quer dizer, eu fiquei pensando, Luiz, essa questão da inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial vai ser capaz de identificar o lapso também. E vai, através da própria linguagem, poder tacar algo também da emoção. Já tem experiências com robôs que se irritam, que se irritam profundamente. Talvez o problema maior seja para o psicodrano. a máquina pode pode emular, né? E vai emular o humano completamente. Mas, eu acho, mas não vai gozar. Pois é. E aí? Luiz, Luiz, tem uma mensagem aqui. A gente começou lembrando de Mário Almeida e tem uma mensagem aqui que eu acho que vale a pena a gente ler. De Mário, Mário Augusto, né? Ele fala, Mário Almeida era meu pai. Fiquei muito feliz com a homenagem. Eu acho o seguinte, viu? Isso é para Mário, que enquanto o Lacan, Freud olha o Lacan, eu acho que Mário olha alguns aqui, não é, Tânia? Annalícia e Tânia foram os analisandos dele. Alguém mais? Não, aqui não, só nós. Eu, eu já tinha dito, eu, eu tinha dito que... E fui analisando dele, estou aqui falando o nome do homem. Gente, eu acho que com essa a gente pode terminar, né? Boa noite. Ah, sim, Mário, por favor. Não, o meu comentário final é apenas a respeito da contribuição de Ordan, que eu achei muito pertinente e muito boa. Agora, é aquela velha história de aparência engana, né? Então, por exemplo, aquilo que Ordan falou, aparentemente, digamos assim, vai contrária à proposição de Lacan da psicanálise como prática lógica. Mas eu acho que não é bem assim, né? Quer dizer, eu não creio que ele falou nesse sentido também não, claro. Ele falou específicamente de uma forma que foi apenas contribuição mesmo. Agora, eu quero ressaltar que, de fato, já a sabedoria popular nos alertava sobre as aparências de engano, mas Shakespeare também. Então, não é só a sabedoria popular, muita gente boa já falou sobre o assunto, né? Mas o que eu quero marcar é que essa proposição de Lacan da questão lógica tem toda a pertinência. vejamos, o grafo do desejo tem toda uma lógica, uma função lógica. A fantasia tem toda uma função lógica. A invenção de Lacan sobre o objeto A tem toda uma função lógica. Então, tudo isso são realmente proposições lógicas, né? E que a gente também se dá conta disso, sim. Agora, a coisa da falta de garantia é super interessante. Por exemplo, quando você estava falando no corte, me veio assim, o corte é uma situação claramente de aposta. Porque, por exemplo, um corte de uma sessão, porque você está numa tagarelice terrível, pode dar um efeito muito bom para deslanchar a própria análise e pode também produzir um efeito muito de interrupção da análise. Uma resistência, uma resistência ampliada tão violentamente que produz a interrupção da análise. Enfim, algo da falta de garantia em tudo, né? Ou seja, nenhum discurso é sem equívoco, inclusive o da psicanálise. Obrigado, Mário, Sônia, Jamile. Boa noite a todos. Seguimos na próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado, Mário. Tchau. Tchau, tchau.